Um espaço maravilhoso, são 262 metros quadrados de área privativa, do lado de fora tem a piscina e aqui o salão de festas, com esse espaço impecável, um espaço gourmet com churrasqueira e tem até um fogão a lenha aqui, demais não é não? Para você receber aqui os seus amigos e familiares, teve momentos inesquecíveis. E aqui no piso inferior, desta linda cobertura, nós vamos ter a cozinha, uma ampla lavanderia, mais três dormitórios, sendo duas suítes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho